Fala rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, vamos estar começando a atualizar as nossas táticas personalizadas Pra vocês que estão aqui no canal do Youtube e não ficaram sabendo, infelizmente ficamos alguns dias sem vídeos Porque eu acabei pegando dengue galera, e fiquei 10 dias aí quase sem comer, sem fazer live, sem fazer nada rapaziada Mas enfim, estamos de volta, então bora atualizar as nossas táticas personalizadas pra vocês Enfim, final de semana, o Champions vem aí do antes da La Liga E você precisa ter o seu time bem atualizado, bem postado E eu vou trazer pra vocês as táticas que eu estou usando agora e que vamos estar usando na La Liga Mas antes disso eu queria te pedir aquele apoio, se você puder, já deixa seu like, se inscreve no nosso canal e também aciona o sininho Pra você não perder nenhuma das nossas notificações e é claro, vou deixar também na descrição do vídeo pra vocês O link das nossas lives todos os dias lá na roxinha Danilo Fagueas Fute Tem muita coisa legal rolando, tanto nas lives quanto nas outras redes sociais A gente infelizmente teve essa baixa aí de alguns dias sem vídeos por causa da dengue Mas já estamos 100% e vamos pra cima que tem muita coisa legal vindo no UFC 24 Tamo junto e bora conferir a nossa tática personalizada de hoje E hoje vamos falar da 4222 Uma das queridinhas minhas aqui do canal É uma das táticas, como eu digo pra galera, que eu gosto muito Porque tanto pra atacar quanto pra defender Ela é muito equilibrada E pra você que tem um pouco de dificuldade até em troca de setas, a 4222 Eu super recomendo E eu vou trazer ela pra vocês que ela tá muito top Inclusive eu postei isso aqui na rede das fotos Ontem a gente tava 15 barra 0 Quando a EA fez a bizarrice De desligar aí as partidas aí pra mandar uma manutenção A gente tava usando a 4222 Estava 15 barra 0 E eu vou trazer todos os detalhes dessa tática pra vocês aqui agora A nossa 4222 Nós estamos usando ela da seguinte forma Com estilo defensivo equilibrado E na amplitude Tô deixando 50 Eu tava fechando mais, deixando o time mais compacto Mas na 4222 eu preferi abrir mais um pouco o time até na defesa E tô usando 50 Com 60 de profundidade Eu recuei o time um pouco Tava usando 65, 68 A gente recuou um pouco o time Pra gente poder não tá com o time tão lá na frente Dando bot Até porque o jogo ele deu uma Eu senti que o jogo meio que deu uma atualizada aí Com esses últimos bots aí Os jogadores ficam só mais rápidos Então se você tá jogando com o time muito à frente Tá tomando muito contra-ataque E às vezes tá ficando muito no contra-1 Não tá dando tempo de recompor o time Então com 60 de profundidade Eu achei que ficou bem legal Na chegada do ataque Eu vou deixar equilibrado E vamos usar passes direcionados Na criação de oportunidades Como eu falo sempre Pra mim a melhor opção é o passes direcionados Porque os jogadores Na movimentações deles Eles vão estar sempre procurando espaços vazios Que o adversário deixa Ou seja Se o adversário tira o cara de posição Entra um zagueiro no lateral O seu jogador vai estar se posicionando Então como vocês podem ver no campinho Que fica aqui embaixo Os jogadores eles sempre se posicionam entre linhas Então isso ajuda muito Amplitude do time Eu também vou deixar 50 50 na defensiva 50 no ataque Os jogadores na área Eu vou manter 5 jogadores na área Nessa tática Por que 5? Como vocês podem ver também no campinho ali Eu sempre tenho jogadores de fora E eu jogo com 2 atacantes Então como eu vou jogar com 2 atacantes E nas instruções Vocês vão entender o que eu vou fazer Eu vou manter só 5 jogadores aqui dentro da área Escanteios e faltas É muito da sua preferência Eu gosto de colocar 3 barrinhas Porque pra mim fazer a jogada Que eu toco no jogador que tá Que eu chamei pra próximo E volto Pra poder receber a bola E também fazer aquele cruzamento Na segunda trave A gente fazer o gol Com 3 barrinhas Fica muito legal Mas também você pode usar 2 E fazer aquela segunda jogada Que você cruza do bico da área E você vai ter sempre um zagueiro alto Lá na segunda trave Pensa? Então vai da sua Da sua escolha aqui E faltas 2 Sempre deixei 2 Nem mexo nada Falta pra mim não faz diferença A gente sempre tem um estilo de bater Então isso aqui vai muito da sua escolha E vamos pras instruções Onde a gente vai acertar o time E você vai entender O porquê eu to usando 5 jogadores na área Começando aqui Pelo nosso goleiro Sair nos cruzamentos E goleiro líbero É o que eu to usando no Alisson Meus dois laterais Eles vão ficar na defesa E puxar a marcação Tanto o Cafu Quanto o Havert Que é os dois laterais que eu to usando Ficam na defesa E puxam a marcação Na volância aqui Eu tenho o De Jong E a Rolfo O De Jong vai ficar na defesa E cobrir o centro E a Rolfo também Ou seja De Jong eu gosto que Na realidade eu to jogando com 2 volantes Que saem muito Sabem jogar Mas o De Jong aqui Como se fosse o primeiro E a Rolfo Mais solto um pouco Na minha gameplay Eu dou mais liberdade Para a Rolfo Mas todos os dois Com a mesma instrução Ficar na defesa E cobrir o centro E no ataque Eu mudei totalmente Bom antigamente A gente jogava com Voltar para defender E entrar na área Para cruzamentos Com todos os dois meias Aqui E agora eu to usando Os 4 jogadores da frente Sem instruções Nenhuma Por que isso? Ah Danilo Por que você não tem instrução Nenhuma De ficar no centro Chegar por trás Rapaziada A maioria dos times Da galera hoje Os jogadores são totes E se vocês forem olhar A noção de posicionamento Delas E são muito altas Posicionamento Noção de ataque E tal Então Como eu tenho Messi, Mbappé Pelé e Ribery Que são 4 jogadores Que tem noção de ataque alta Eu to deixando eles Sem instrução nenhuma Porque automaticamente Eles vão estar se posicionando E procurando Buscar a melhor opção No ataque ali Conforme o Hypermotion Que é a inteligência do jogo Tem a movimentação do jogo E isso eu deixo Os meus jogadores Por si só Na movimentação Se o Pelé e o Mbappé Vão estar no ataque Eles vão estar se posicionando E procurando as melhores opções De ataque Por isso que eu estou deixando Só 5 jogadores no ataque Até porque Eu tenho os meus 4 jogadores Se movimentando Eu também chego Com meus volantes Porque a gente gosta muito De atacar com o volante Então Eu achei que ficou Muito legal para atacar Me deu muita opção Me deu muita opção De jogadores Só que tem um porém Nessa tática Vocês precisam ficar atentos Quando seu adversário Roubar a bola Para vocês recomporem Com o Messi E com o Ribery No caso Que são os meus 2 meias Ou seja Os 2 caras que estão Jogando na meia De vocês Como se fosse pontas Vocês tem que voltar Um pouco com eles E voltar com o volante Então Como eles não tem As instruções para voltar Eu faço isso manualmente Beleza? Então Essa aqui É a nossa instruções E números Da 4222 Espero te ajudar Se eu te ajudei Já testa ela aí Vem cá Deixa aqui nos comentários Se realmente está funcionando Ou não E se você puder É lógico Vem acompanhar a nossa live Que será um prazer Ter você Na nossa resenha E é lógico Não esquece não Deixa o dedo no like Para fortalecer Porque o seu like Ajuda demais E tamo junto Te espero no próximo vídeo